Olá, gente! Continuando nossa aula 5 sobre transformações do estado físico da margem. Então vamos analisar o estado físico da água, as transformações do estado físico da água num diagrama. A água é apenas um exemplo. O que acontece com a água pode acontecer com outros tipos de matéria, com ferro, com bronze, com aço, outros tipos de matéria, com álcool, etc. Então temos aqui um gráfico onde nós temos na parte vertical, o que mostrou em concursor, aumento de temperatura de baixo para cima. E na parte horizontal, vou rolar a barra de rolagem aqui para vocês verem, aqui o tempo. Então à medida que o tempo vai passando, aqui o eixo horizontal vai indicando, né? Da esquerda para a direita o tempo vai aumentando. À medida que o tempo vai passando, a temperatura vai subindo, vai aumentando. Então, aí temos aqui o gráfico da evolução das transformações físicas da água, né? Segundo gráfico, olhando aqui, esse ponto aqui que está na linha da temperatura, está abaixo de zero. O zero está aqui, ó, zero grau Celsius. Aqui é zero, aqui está abaixo de zero, para cá está acima de zero. Então temos aqui, gelo, né? Gelo que sofre aquecimento e à medida que a temperatura aumenta, a temperatura aumenta, né? O tempo vai passando aqui, a temperatura vai aumentando, o gelo vai derretendo. Nesse trecho, existe gelo sólido, a temperatura subindo, a temperatura vai aumentando, aumentando, aumentando. Então quando ela chega nesse ponto aqui, no valor zero grau Celsius, que já estava abaixo de zero, o gelo começa a derreter, é a temperatura de fusão, o derretimento do gelo. Então, o gelo começa a derreter, então, ó, olha, essa linha da temperatura aqui, ela nem aumenta nem diminui. Quer dizer que ela é constante durante esse intervalo de tempo aqui todinho. A linha aqui, a temperatura é constante. Então veja que coexiste, existe ao mesmo tempo gelo e água líquida, em temperatura constante de zero grau. Até derreter todo o gelo, a temperatura continua constante. Olha essa observação aqui, ó. Durante a observação, durante a mudança de estado físico, a temperatura da matéria permanece constante. Durante a mudança de estado físico. É o que está acontecendo aqui, ó. A temperatura permanece constante, até derreter todo o gelo, virá água líquida. E daí, como continua o aquecimento, a água continua aquecida e a temperatura dessa água começa novamente a aumentar. De modo que aquela água líquida, quando atinge a temperatura de 100 graus Celsius, olha aqui a linha, 100 graus Celsius, aí ela entra no estado de vapor, começa a vaporizar. Começa a vaporizar, a vaporizar, e toda aquela água ali começa a vaporizar. Nesse momento, quando existem água líquida e vapor, e a temperatura permanece constante, por isso que a linha do gráfico nem sobe nem desce. Ela é uma linha horizontal nesse intervalo de tempo. E daí, depois que ela vaporiza completamente, se houver aquecimento no ambiente, ela continua a temperatura aumentando. Então, é isso aí, o gráfico das transformações físicas da água. Esse é o exemplo da água, mas acontece com outras substâncias também. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.